A polícia fez várias apreensões de maconha em diferentes cidades nas últimas horas. O maior volume da droga foi apreendido em Londrina. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, a polícia rodoviária encontrou meia tonelada de maconha. Os bombeiros ajudaram a abrir o assoalho da carroceria que escondia um fundo falso, onde a droga foi armazenada. Um homem acusado de vender maconha foi preso em flagrante em Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, Diego Inácio de Souza Lima, de 26 anos, também vendia sementes para quem quisesse plantar e produzir a droga. Uma mulher paraguaia de 28 anos foi presa em flagrante com 7 quilos de maconha em Matelândia, no oeste do estado. Os tabletes da droga, embalados a vácuo, estavam em uma mochila junto com algumas roupas. Outra mulher foi presa com 2 quilos de cocaína na BR-277, em Foz do Iguaçu. A droga estava escondida dentro de uma bolsa. Ela viajava em um ônibus com destino a Curitiba.